Então vamos lá que eu sei que o povo tá querendo saber como é que dobra isso aqui E eu já vou te ensinar também Primeiro de tudo, roupa de bebê a gente sempre deixa aberto, tá? Vem da loja, vem tudo fechadinho, mas a gente deixa aberto, por quê? Quando você tá com um bebê pequenininho, vai pegar o bebê, vai pegar a roupa pra trocar A última coisa que você consegue é ter uma mão pra abrir o botão Aí acaba que você fica cantando aqui lá com o dente e não consegue, entendeu? Então, bode de bebê sempre aberto, sempre que isso aqui é aberto A gente vira ao contrário assim e dobra as laterais, deixa ele retinho Pode dobrar ele aqui em quatro Pronto, bem simplesinho, é assim que ele fica E aí a gente vai colocar na colmeia, nessa mesma aqui das meias Pra gente ver como é que fica, vamos ver aqui como fica Olha que grossinha Ah Tchau 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 Tchau